Estrela do Mar, apoio cultural, Unipilots, cooperativa de apoio e logística aos práticos da ZP1. O atendimento continua, né? Então nós temos aqui dois consultórios odontológicos, fazemos os dentistas da marinha que prestam apoio para a população. Nesse trabalho daqui nós também estamos buscando novas parcerias, nós já temos uma organização não governamental que está ajudando a desenvolver um trabalho de cirurgia, de fissura palatal. Nessa operação em particular eles não estão presentes, mas nós temos aqui uma média de atendimento de cerca de 40 atendimentos odontológicos por dia, onde são feitos vários procedimentos para a população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto